porque teve um vereador que foi condenado, ele cobrava parte do salário dos funcionários, a operação do GAECO que nós acompanhamos na época e agora veio a sentença. Luan Wozniak, bom dia pra você, uma ótima semana e os detalhes que você traz dessa informação do vereador, hein? Oi, Zanotto, bom dia pra você, bom dia a todos, ótima semana. João Carlos Gonçalves foi condenado a seis anos e nove meses de prisão no regime semiaberto. Segundo a sentença da Justiça, ele recebia dinheiro para intermediar encontros com empresários interessados em participar de licitações municipais entre os anos de 2015 e 2016 aqui em Joinville. João Carlos, que é ex-vereador, vai poder recorrer em liberdade. Já os empresários Maurício Pirsch e Fábio Henrique Dulizia foram condenados a dois anos de prisão no regime semiaberto. De acordo com a Justiça, eles participaram desses encontros intermediados por João Carlos Gonçalves. Os dois nós não conseguimos contato até o momento. Outros dois denunciados na época foram absolvidos pela Justiça. De acordo com essa denúncia apresentada, empresários e donos de imóveis fiscalizados pela Secretaria do Meio Ambiente eram coagidos pelo fiscal de postura, Júlio César da Silva, a contratar os serviços apontados por ele. Segundo Júlio, diversos desses empresários tinham irregularidades nos projetos e, para tanto, deveriam pagar para ter a liberação dos alvarás.